fala amigos e amigas do youtube aqui quem fala é o carlos espindola hoje terça feira dia 28 de julho de 2020 estamos na praia grande em arraial do cabo rj brasil estamos aí apreciando essa belíssima imagem e vamos tentar fazer trazer um vídeo aqui sem cortes olha aí Vamos aí Mostrar a Avenida dos Pescadores Mais conhecida como Orla Flávia Alessandra E é isso aí amigos Estamos aqui na Praia Grande Praia fechada Aberta somente para atividades físicas dos moradores Vou pedir aos amigos aí que se não se inscreveram no canal Pra que se inscrevam se puder Ative o sininho de notificações Pra toda vez que a gente colocar vídeo aqui Vocês serem avisados E se puder também Dê aquele like Não pedindo muito Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Facebook, WhatsApp Isso vai ajudar muito o canal A gente faz aqui Vídeos Das belezas naturais De Arraial do Cabo Pra quem chegou agora Meu nome é Carlos Espíndola E estamos na Praia Grande Em Arraial do Cabo Vou dar uma volta pela Orla Flávia Alessandra Vou mostrar a praia pra vocês De outro ângulo Beleza, mano? Aqui é a subida da Praia Grande De uns quiosques Vou mostrar aqui Olha que imagem desse quiosque Vamos lá Vamos voltar Vou mostrar de outro ângulo A praia é totalmente fechada Quer dizer, quase, né? Tem muita gente na areia Acho que provavelmente Seria os moradores Tem muita gente na areia Tchau Vamos lá. Vamos lá. A gente está balançando, mas eu estou fazendo um vídeo sem cortes. Pachorro solto aí na área. Vou mais ali à frente, mostrar a praia de outro onglo, aciona aqui pela Avenida dos Pescadores, da orla da Praia Grande em Arraio do Cá. Desculpa aí, o som está abafado, porque a gente está andando nas vias aqui e eu coloquei a máscara, né? Vamos lá. A gente está balançando. Estou mais ali à frente, para a gente finalizar o vídeo. O vídeo totalmente sem cortes. Balançando, a gente está com o telefone. O Galaxy S9+, eu acho que dá para trazer umas imagens bacanas para você. E é isso aí, eu queria chegar nesse ponto. E é isso aí, galera. Porque Carlos Espíndola na Praia Grande é assim. Show de imagens. Valeu. Valeu a todos. Obrigado.